Hora de S.T.A.R.S. Resident Evil. Deixar as Cutsis. Menos essa aqui. O que são? Não! Meu Deus! Aplausos. 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 Em seguida. Aplausos. 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 Que 겁니다. O que é? e aí a e 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 então roger rapaz esse daqui se você não matar os nemens né se você não matar os nemens é do olho zero na faca eu vi o tutorialzinho do jergs e e e e agora se for saquear os nemens tudinho aí fica complicado mas era na faca o bicho de sete cabeças que eu pensava não o dois é pior valeu pela força e e valeu pela força e aí rapaz não sabe por que tem muita vida nesse jogo muita vida muita vida muita vida mesmo eu zerei eu zerei ainda agora sério mesmo zerei ainda agora com deixa eu deixar esse eu zerei ainda agora com bem mais 6 evas ainda no baú e eu não precisei usar só uma no boss final e isso jogando no modo rádio fora né dá muita vida esse jogo eu não sei se tu viu eu acho que eu não sei se tu é desse tempo mas não sei se foi 2018 foi 2018 e o neves fez um desafio de matar tudo na faca tudo todos os inimigos na faca ele matou aí ele gastou vida pra caralho tu é louco voa nada aqui uau sou desse nível não tava na twitch não né não ele fez no youtube isso aí bora Bruno vamos aprender umas trecas aí pra você poder zerar também na bar essa live essa live dele durou sabe quanto tempo? 7 horas e ele quase não zera porque tipo assim ele ia fazer o final da speedrun né ele ia fazer o final da speedrun né ele ia fazer o final da speedrun que é o final que o Nikolai morre então eu disse não neves faça o final do Barry porque aí o Carlos ele mata a galera lá do do base sabe onde pode spawnar dois hunters lá na fase final né eu disse não neves faça o o B porque se você fizer isso aí o Carlos mata os cara porra Roque é um gênio o que ele fez? não não só os obrigatórios matar os men aí precisa de mais treino mas eu sei bugar alguns deles o primeiro você tem que bugar na dentro da RPD você pode bugar ele naquele ponto o segundo pode ser lá naquele pode ser naquele armário o terceiro é qual? o terceiro eu acho que é o do da usina elétrica né da subestação ele ali eu acho que não tem como bugar não ele tem que ser na raça mesmo sim o da cozinha ah o da cozinha você você bota o Carlos para matar tem que fugir porra senão vai durar cinco horas ali brad por que não tem alguém fazendo algo sobre isso? ninguém está treinado para lidar com esse tipo de situação o que qualquer um pode fazer? escute ele vem para nós nós vamos morrer o que você está dizendo? o que você está dizendo? você vai ver o que você está dizendo? o que você está dizendo? o que você está dizendo? o que você anda uso com eles? o que você está dizendo? O que está falando é o Pedronis. Fala Pedronis, tudo bom meu querido? A life dela é 200. Vou ver o Brad sendo estribochado agora. Estrutado pelo menos, moleque. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu nunca tinha visto um HD, essa cena. Que porra! A vida do Nemez 800. Eu não quero! Errou! Vou pegar uma maconha. Mas eu gosto de loucura, Betão. O que cura minha depressão é loucura. Se eu não posso comer pela loucura, eu estou isolado. Tomar meu Campari e fumar minha maconha. Tomar meu Campari e fumar minha maconha. Será que é o Neymar que a gente vai ver aqui ou é o Mbapp? Vixe, é o Neymar. Sai, Neymar! Sai, Neymar! Veio! 40! Usa! 4! 3! 1! 4! 5! Pior RNG que o seu. 5! 5! 5! Se tem arco aqui. Olha o Cachorro! Pão! Pão! Vem! Pão! Pão! Beleza! Vamos lá! Beleza! O... O vermelho é lá em cima. O que é 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 que o zumbi tira 30 de vida? Vamos lá, vamos lá. Roger disse que ela atravessa meia cidade para pegar um grão. Na verdade não, né? Porque a RPD é pertinho, né? Porque ela mora. Próximo é o Remake na faca, né? É esse aí que eu tenho que treinar, velho. Porque tem umas partes peitocupadas. Fazer um pedido a ele? O Henrique abrigou tanto. Calma, peraí, calma. Tem amigo, aperta a mão do outro. É, né? E o cara vai dar um presente pra ele? Um presente pra ele? Um amigo. Não, vai dar um presente. Israel! Todo duro vai pegar um presente? Não. Gente, sabe o que é isso, né, Holyfield? Isso aí é o... Ué? É o quê? Uma coroa de flores pra quê? Calma! Calma! É, Rodrigo... É, agora não vão conseguir segurar os homens, não. A luta pra valer vai ser de aonde... Nossa, deu o drible, deu o papel ali. Rapaz, eu nem ria tanto com esse negócio, mas depois que você passou a imitar o cara, velho, eu não consigo mais... Eu não consigo mais ver da mesma forma, não. Isso aí é o... E-ah! Para o teu aniversário, eu vou pegar uma foto com a coroa de flores e enquanto eu postar alguma coisa, eu vou botar lá. Isso aí é o... E-ah! É o seu presente! Sacanagem! pandemia era um era tenso aí eu passei dois mil e vinte e dois eu peguei duas vezes um ano início do ano e final janeiro e dezembro faltou só pegar em junho aí pedi a música fantástica três meses 33 quadrimestres dois três primeiros dias depois só a garganta de cá perder esse olfato essas coisas e aí e aí e aí e aí e aí e aí a a terceira dose da vacina que eu tô meia bicho o braço e aí tu meirei com a minha luta eu tô mei e aí 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 santa Os primeiros eu tirei que tomei coronavaca, a terceira foi Pfizer. Turbanão! Molesta! Que desgraça, turbano! O que é isso? Calma, senhora. Eu não sou um zombe. Meu nome é Carlos, corporal da Umbrella Biohazard Countermeasure Force. Qual é o seu nome? Jill, você disse que você pergunte à Umbrella? Sim, nós vimos aqui para salvar vocês, mas a missão foi ruim quando chegamos. Como você me encontrou? Eita porra! Reblocando! O que é isso? Seja! Existe, mas eu preciso perguntar algo. Eu sei. Vocês quiserem me perguntar? Todas as poxa as bocas gostam de meu acento, isso coloca-e me crazy. Peraí-e? Keep dreaming Tell me, why did Umbrella send your team in? We're here to rescue the civilians Don't lie to me Umbrella is the reason why this whole mess began Look, we're just mercenaries, hired hands Do you really think the Master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else I am not with Umbrella We'll have to finish this later Believe it or not, we're only here to rescue the civilians If you can trust me, then help us Think about it It just vanished It just vanished It just vanished It just vanished Error 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 Tchau, tchau. Tchau. Ele aparece aqui? Não, não é que o negócio do boss está zero ali. Isso é uma música de tensão. Ixi, é que ele aparece. Brinca com o cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pela cronologia, não é, não. Você é um dos sobreviventes da time de rescate, certo? Eu apenas me enganei com seu parceiro, Carlos. Como uma garota como você conseguiu sobreviver? Ei, eu não sou um civico ordinário. Eu sou um membro da Starz. Starz? Você quer dizer da RPD Special Force? Ei! Ei! Alguém está morto lá? Oh. Isso parece ruim. Eles estão chegando. Precisa! Fio! 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 Fio. Você está segura agora. Tudo vai estar bem. Então, Jill, você decidiu nos ajudar? Parece que somos os únicos que sobrevivemos. Nós deveríamos trabalhar juntos. Não, não podemos confiar ela. Por que? Mas, Sgt, nós precisamos de sua ajuda. Você é o que está com você, eu e o Lieutenant Mikhail? É isso. E Mikhail se sentiu mal. Se não se coopera, nós não estaríamos longe dessa missão. Ok. Então, vamos sobre o nosso plano. Estamos mudando para a área da Clock Tower, que é a zona de descanso para o Chopper de Extracção. Quando nós chegarmos lá e darmos o signo, o Chopper vai nos voar. Isso é um monte de terra. Eu não acho que podemos fazer isso em frente. O principal problema que temos é que a zona de descanso é cortada por aqui, pelo fogo. Então, nós não temos a escolha, mas usar este carro de carro para atravessá-lo. que? É isso. Chopper! 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 Fale! Cheap! 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 Eu não tenho um badgezinho do Starz, não. Daí ela é da EVD, não. Engraçado que no recorte dá para você estourar esses barris aí o barril não né, tô no nevoa, barril é demais Bom que nessa versão Rebirth eles colocaram esse SRTzinho incluso no jogo, você aperta F6 e aparece isso aí, nesse aqui aparece até a posição geográfica do boneco, você tá doido, o timing ali ó, a velocidade, life 200, cut 28, enfim, fazem até AS Eles também colocaram o negócio para cortar a porta O que ele fala? Not now, I'm busy Só fica olhando para o tempo Tchau 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 Vamos lá na doia aqui até acertar. Vamos lá na doia aqui. Eu vou botar no Mikhail, ele tem aquele negócio lá, tá? E aí, que coisa? E aí, vai! . Eu acho que foi porque eu peguei o negócio do... Não venha mais perto! Eles foram destruídos por esses monstros! Eu não posso parar apenas porque estou amado! Mas você não pode ver que esses monstros são também as vítimas do Umbrella? Você está me acusando de levar isso para eles? Você parece que não entende algo! Nós não estamos realmente envolvidos com a empresa! Não há razão de nós não precisarmos de responsabilidade por isso! Eu sei isso! E agora é a única razão por que eu estou tentando cooperar com você! Desculpa! Eu me sinto tão útil! Não! Você lutou muito e tem as ferramentas para causar isso! Mas eu ainda estou vivo! Minus homens não... Não pensem sobre isso agora! Só resta! Eu sou o BCS Platon Leader Mikhail Victor! Tem um mod que deixa eles com as roupas originais no presente! Não! Não! Que turbado na... Não! Oh, não! Não! Sai porra! Caralho! 保iete em casa! Málicos estão fães! O que é isso? Aqui não tem esses comandos não, tem que resgatar aí nas recompensas Aqui é barato, você fica aí uma horinha, olha pra resgatar Depois eu vou botar esses comandos de alvo Eu já fiz kill all nesse jogo Kill all names Tem que eu... E ela aguentou Ovo ou cachorro Ovo ou cachorro E aí 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 Quer dizer que essa porradinha dele tira 10. Se a gente explodir a cabeça dos zumbis aqui, o Nemesis aparece lá depois da farmácia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Agora que o Nicolai foi lá no posto, quem tá aqui é o Carlos. Vai ter a cutscenezinha com o Murph. E aquele cara que o Nicolai dá um tiro na cabeça dele no remake. Não, 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 não. Eu não quero atirar você! Me matou! Eu... terminou! Não é humano! Espera! Nós não temos que fazer isso! Por favor, hurry! Antes de perder consciência... Antes de ter tarde! Me matou! Me matou! Murphy... Por que? Não! Não! Carlos! O pior é que o Carlos metalhou o bucho dele! Ele vai despertar! Vamos lá! Vamos lá! Aposta aí! Cepesprim! Adravil! Aquacuru! Valendo! Vector! Cepesprim! 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 Oi! Vem! Cepesprim! O que é que é isso? Eu acho que não tem nada Aqui O que é isso? Se eu não tivesse feito aquele lance de sair pela série de emergência lá na estação, o NEMS aparecia ali. Apareceria, né? O que é isso? Hum! Ah! O ovinho! Caralho! O bicho botou o ovo ali! Vocês viram? Eu nunca tinha visto isso não, velho! O cara botou o ovo! Tinha o ovo ali, velho! Juro pro meu Deus! Volta um pouquinho aí! Não, eu... Eu sabia porque o Nevis mostrou um clipe, né? Mas... Vendo assim ao vivo... O mundo tem visto não! O mundo tem visto não! Olha isso! Dá pra bugar o Nemesis aqui! Nesse negocinho aqui! É meio difícil, mas dá! S.T.A.R.S. Cidade de Fede! Cidade de Fede! Cheia de beco Essa área americana aqui, cara Cheia de beco Morei lá, passei com vários Vários canos assim com esses becos Nunca entrei não, graças a Deus Tem que querer ser assaltado Estão guardando Eu gostei Não é, é coisa de japonesa Esse aqui é uma rua bem estreita Claro que tem esses tapumes aí, coisa e tal, mas esse negócio de beco, assim, muito beco, é coisa de cidade americana. Os e-mails vieram pra consertar isso daí, né? Pra deixar a cidade mais americanizada. Carlos, eu me desculpe sobre o Murphy, mas não havia nada que você poderia ter feito. Sim, você está certo, Jill. Eu vou operar o carro de cabelo. Ah, o Nicolai não vai nos juntar. Vamos lá, vamos lá. Aqui, pegue isso. Está vendo bem. O D tem atirado isso aí. O maluco sofreu, tipo, morreu, velho. Mikhail! Está roncando lá atrás, hein? Mikhail! Está roncando aqui! Mamãe querida! Mikhail, espere, não! Sai daqui daqui! Venha! Nemez faz um mamãe querida! Homem! Vai! Vamos! Vamos! Vejo! Vamos! 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 Eu vou te dizer, você c***, barra da pôr Esse jogo é todo bonito Joguei isso na TV-zona quadriculada do padradona da Senpou Shiba, com os colegados daquela cinza. O cara botava o braço assim na tela, né? Ficava todo eriçado com a eletricidade estática da TV. Quem nunca fez isso? O que é isso, filho? Calma! Talvez podemos começar a nos ajudar mais de novo. Sim, foi difícil. Mas podemos restar agora. Não, nós somos os únicos que restaram. Não há restos para os pecados. Aqui é um dono para você. Espera aí. 8ª 6ª 7ª 10ª ASKAL Coisa de japonês, com certeza. Uma capela também. Tô falando, não é? Se eu enfrentasse os nemes, eu ia ter bem pouco na vida, mas como eu não tô enfrentando... Só vou enfrentar os que são abrigatórios. Ah, eu não peguei nem de entrada. E eu tô vendo com o reticínio, mano. Isso porque eu tô deixando esse reticínio passar. Eu demorei muito as herais no jogo pela primeira vez, porque eu achava que matar o nemes era obrigatório. Todos os encontros. Ele me movia toda a vida. Mas eu vou fazer um Knife Nemez. Agora tem que ver as stats também. Vamos ver. Acho que o neves tem uma corrida de Knife Nemez. Tem que ver a corrida dele. Não, não é pra pegar essa merda, não. Ih, é mais fácil, velho. Amar leds, bem-vindo. Meu wizard, meu bruxo. Foi quantas changes aqui? Duas, né? Eu acho. Acho que é uma change só. Acho que é uma só. Tenho certeza não, mas vamos ver. Essa aqui tá certa. Não, é duas changes, velho. Não, é duas changes. Ah, não. Era três, velho. Era três changes. Três mudanças. Três mudanças Eu tô prundo lá. Não, não. Não? Eu h Stefano B GottUp. Eu jelly num balão agora. Mas smack bem. Tô cega aí. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui! Não dá pra você ver uma Live B. Esperar a seriedade não. Daí pra pior. Não é que eu descobri esse negócio de soundpad. Vou reabraçar. Que horas são? São 11 horas. Ember Obsidian Cristo. Ember Obsidian Cristo. Não, eu digo hora no jogo ali no... 11 e 10. Ember. 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 Obsidian. Ember. 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 Inver. Ember. Que horas aqui. Niessem easily. E aí. Ember. applicant. Well. Só uma. Hum, só com a chala? Não, só com a faca. Só com a faca não. O cheiro, eu não sei se dá pra matar todos. Quando eu fui zerar isso aqui, eu achei que eu tinha zerado nessa faca. Puta que pariu, que filha da puta. Eita porra. Eita porra. Uma seita é isso aqui. Você vem pra cá, pra esse canquinho safado. E tome-lhe, 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 tome-lhe. Desbovou. Ai! Descande PVC, chefe. On. 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 Errou! Errou! On. On. A vida dele ali, ó. 580, 570. Cada facadinha é 10. Errou! Ops. 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 E aí 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 Vamos lá! Duas facadas! Porradão! Porradão! Não sei, mano, eu sei como é que é, igual eu, mano. Tipo assim, eu tô jogando ali, mas tipo, o topo no atraso, entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, entendeu, filho? Entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, que pelo jogo que apresentastes, né, não era pra passar de cinco, filho. Ah... Jill! Jill! Viu aí, Bruno? Como é que... Como é que passa aí? Por favor, wake up! Vou usar essa estratégia. Picantinho ali, Naruto. Oktober 1st, noite. Eu me acordou com o som do fogo caindo. Eu não acredito que eu ainda estou vivo. Ah... Ah... Carlos? Parece que nossos roles foram revertidos de quando nós nos conhecemos, né? Não se preocupe, Jill. Essa capela está segura. Eu fico infectada pelo vírus, não é? Ei! Fique tranquilo. Eu estou bem. Eu não sinto nenhum dolor. Mas isso é o que me preocupa. Se eu não sinto nada, então o que significa? Não desculpe, Jill. Eu vou cuidar de você. O que você faça, não deixe aquele vírus te matar. Engraçado que a Sherry foi infectada pelo G-Virus, né? Ganhou poderes regenerativos. Aí a Jill, pelo ter vírus, ganhou... Beleza Eterna. Já, Tekken 8, já. Lançou hoje. Nunca joguei, Tekken. Meus jogos de luta sempre foram straight aí. Qualquer outro jogo de luta assim... Já... Já estão jogando, já, Roger. Já liberou. O Nevis está jogando. O Maionese está jogando. O SKM está jogando. O Promete está jogando. Esse Hunter aqui só na... Olha a Dinocris ali, velho. Lançamento, vocês viram? Não tinha visto aquele cartazinho ali. Cartazinho do Dinocris ali, olha. O que é o Promete está jogando? O que é o Promete? Também não, não sou muito chegado em fighting game. O Promete está jogando. O Promete está jogando em luta. Eu gosto de modo história, né? Mas aí eu... Deixo... Lançarem o próximo, para poder comprar o... O jogo com muito discote. Comprei o Injustice 2, acho que ano passado. 40 conto com todos os personagens. E o jogo é 2016. 2016, eu acho, Injustice 2. Esse é o verdadeiro stonks. Estas coisas... Zumbi não, zumbi não, zumbi não, zumbi não, zumbi não. Não, 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 não. Não, não, não. Nicolai? Você ainda está vivo? Você viu o que aconteceu. O que está acontecendo? Eu sou um dos governadores. É tudo que precisas saber. Espera! O que é 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 o Pegue! 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 Agora está para virar para cá 5-3-1 acho que é a melhor energia O cara faz menos esforço Se ele vai subir no base é nóis Se ele vai subir no base é nóis Aí! Errou! Simula que bola ou bala Vamos lá! E aí As vezes Se a Lata Se a Lata Uuu! 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 Uuuu! Tch... Vai chorar, tá? Tch! Vamos, né? Tem que melhorar mesmo. A NGV é boa, ainda bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vem o homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei! Você está bem? Sim... Apenas. O que está acontecendo? Não há forma! Esse monstro não desistiu! O que? Eu pensei que nós matamos essa coisa! Não! Está esperando por você! Ele está jogando conosco. Carlos, você acha que isso é desistente? Não. Eu não acho que isso. Desculpe, Jill, mas eu tenho que ir cuidar algumas coisas. Oh, e... Boa notícia. Nicolai ainda está vivo. Nicolai? Você está seguro? Sim. Eu não sei como, mas eu sei que ele é nosso inimigo. Lembre-se, não confia-lo. Não confia nele. Não confia nele. Esse negócio aqui ó, fica pulgado eles, né? Aqueles escombros ali, eles ficam pulgados. Nesse, vejo eles ficam pulindo. Neste, vejo eles ficam pulindo. Nesse, vejo eles ficam pulindo. E aí, eles ficam pulindo. Um lugar para o jogo. Vê se você vende você, né? E se a RNG está travada? Não é possível que esteja travado. Oxi, por que você não caiu? Eu acho que se a RNG está travada, é isso. Eu vou dar uma olhada, acho que está travada. Eu vou dar uma olhada. 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 All Supervisores, mission terminada. Return immediately. Repeat. All Supervisores, return immediately. Over. Supervisores... Eu estou muito impressionante que você conseguiu ficar vivo até agora. E você parece que você está fazendo um bom trabalho de procurar por você mesmo. Como é para ajudar? Eu não tenho intenção de ajudar você. Porque nós somos nada mais pães em tudo isso? Em uma forma de falar, você é. Nos trabalhadores queriam detalhes de análise dos zumbis que foram criados por infecção do T-virus. Você está dizendo que eles sentem uma unidade de militares para ser butchados por suas criaturas? Não exatamente. Mesmo as condições encontradas sobre essa operação eram extremamente, foi uma desculpa de resultado que a equipe ia ser eliminado. Nós apenas precisamos coletá-se de dados de dados de dados dos zumbis. Outro mutante! 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 O que está acontecendo? O que foi isso? 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 O que foi? O que foi isso? O que foi? 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 O que foi?